Prefeitura de Canoas e o Governo do Estado entregaram hoje uma nova etapa de casas do programa Minha Casa Minha Vida. O programa teve lançamento nacional em Brasília. A manicure Camila Casani César recebeu a chave simbólica de uma unidade habitacional. Uma coisa que a gente esperava tanto e que hoje é o grande dia. Muitos planos, coisas que eu não podia fazer no meu atual endereço que eu vou fazer aqui, né? O secretário estadual de Habitação e Saneamento, Marcel Frisson, destacou a importância do evento para famílias de baixa renda. Estamos atendendo desde as comunidades quilombolas até zonas urbanas. Então, a todo momento, tem uma unidade habitacional sendo entregue, sendo concluída, de programas que o Governo do Estado faz parte. Incentivou ou colocou dinheiro nesses empreendimentos ou facilitou a sua execução. De alguma maneira, nós estamos contribuindo. Essa etapa de entrega de casas acontece em nível nacional. Hoje, pela manhã, a presidenta Dilma Rousseff participou de sua unidade de entrega de chaves em Brasília. 5.460 pessoas vão receber as chaves de sua casa própria. Famílias de sete estados do Brasil. Além, óbvio, aqui do Distrito Federal. O Governo Federal criará uma faixa intermediária de rendimento no programa Minha Casa Minha Vida. O limite de salário da nova faixa será de até três salários mínimos ou R$ 2.172. O limite anterior era de R$ 1.600. Com essa mudança, o governo pretende aumentar o número de beneficiados na faixa que prevê uma parcela maior de financiamento e menor subsídio. As inscrições para o sorteio do programa Carteira Nacional de Habilitação Social terminam amanhã. Ao todo, serão 7 mil candidatos contemplados. As inscrições ocorrem nos centros de formação de condutores. O programa tem como alvo pessoas de baixa renda. Por meio dele, é possível tirar a primeira habilitação, adicionar uma habilitação à carteira de motorista ou até mesmo mudar de categoria. Para participar do sorteio, há uma série de critérios que devem ser observados. Estar cadastrada nos programas sociais do governo federal precisa, por óbvio, ter 18 anos. Há comprovação na inscrição através de um documento que eu identifique com foto e um comprovante de residência que é para o processo posterior de comunicação e que o CFC tenha contato com essa pessoa, seja ela do sexo masculino ou feminino. Novamente este ano, o programa destina parte de suas vagas para mulheres e negros. A população negra fica reservada um total de 15% das vagas em cada categoria. Já as mulheres que têm uma CNH, mas desejam mudar de categoria, o programa concede 50% das vagas para este fim. A gente sabe que a mulher hoje, nas mais diversas atividades, ela está inserida. E através da CNH Social, a gente tem a possibilidade de fazer com que a mulher se torne profissionalmente também uma condutora. E na questão da população negra, é de novo a afirmação de um segmento que também precisa, neste momento, que a gente estimule uma inserção mais qualificada através do programa CNH Social. A primeira edição do programa, ocorrido no ano passado, recebeu 171 mil inscrições. Destas, apenas 130 mil foram homologadas porque obedeciam a todos os critérios estipulados. A instrutora de trânsito Eliane foi uma das contempladas. Se não fosse pela CNH Social, o sonho de mudar para a categoria E, que corresponde à de veículos articulados, não teria se concretizado. Em função do dinheiro, não teria como pagar as taxas, as aulas, realmente é muito cara. E aí, não teria como. Começa hoje a circular pelo hospital da Ristinga a linha de ônibus A19. A linha opera diariamente das 6 da manhã às 11h20 da noite e sai do terminal Belém Novo, na Avenida Beira Rio. O intervalo de circulação inicial é de 40 minutos, mas a EPTC informa que a circulação poderá ser alterada conforme a demanda. Ao todo, seis linhas atendem o novo hospital, que já conta também com um ponto de táxi. Com 19 anos de atividade, um tradicional espaço cultural de Porto Alegre luta para manter as portas abertas. O Guion Center, localizado no coração da Cidade Baixa, tenta atrair mais frequentadores. Um espaço querido pelos porto-alegrenses amantes da sétima arte. O Cine Guion é conhecido por oferecer uma programação diferenciada, com filmes de qualidade. O lugar lembra os antigos cinemas de rua e, a exemplo deles, tem dificuldades para se manter. Inicialmente, nós temos um locativo extremamente alto. Com a substituição dos equipamentos agora, todos os cinemas vão ser obrigados, por uma determinação do governo, a mudar de película para o digital. Isso é uma tendência mundial. Poucos países no mundo ainda resistem com a película. Vai nos gerar um adicional de 6 mil mensais. Se a gente vai poder resistir e bancar esse custo sem um patrocínio, isso só o tempo vai dizer. Além das salas de cinema, o espaço conta há cinco anos com uma galeria de arte. Este ano, uma exposição marcou o centenário do artista plástico Vasco Prado. Uma amostra de que, mesmo com dificuldades, o espaço e a programação de qualidade continuam sendo preservados. Os filmes que nós passamos são filmes de, em geral, são filmes de qualidade. Essa é a questão, não se trata de filme de arte. Hoje não existe mais filme de arte. Isso é um tempo que já passou, são filmes de qualidade, porém, filmes comerciais nos seus países de origem. O que nós estamos tentando fazer é reverter essa situação através de um estímulo à população, para que volte a frequentar o guion e venha nos prestigiar. O fechamento do espaço seria uma grande perda para os frequentadores mais tradicionais. Eu gosto aqui de ver o filme, que não são filmes do cotidiano, né, que a gente vê nos outros cinemas. Aqui sempre tem alguma coisa diferente, né. Se deixar de existir pode ser, né, pode ser triste. É um final de filme muito triste, né. A seguir você fica com o programa Estação Cultura. Mais informações à tarde no TVE Notícias e depois no Jornal da TVE, segunda edição, às sete e meia da noite. Voltamos amanhã, meio de 30. Até lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri